eu derrubi a chave aqui mesmo vamos lá minha nossa sorte que tá bem protegido mas tomou-me mais atrapalhado que eu não tenho e a pobre da Lúcia com 20 litros de água na mão 20 litros mas é forte tu né velho gente do céu vou dizer para vocês experimentar e diva uma semana sem ração é ou não é sem a ração que eles gostam sem a ração rios ai larguemos aqui eu vou largar aqui para lá deixa ele só pega a chave agora trouxemos a ração aqui de seis quilos vou mostrar ó do do magazine já partiu o saco também tá sem força né homem não gente só porque que a Lúcia tá com esse com essa bambona de água e eu com esses seis quilos de ração só pois não é que eu sou não eu tô entraperado gente cheguei a mão com a ração não mentira entraperado agora acho que quebrei um fio de costela né Lúcia acho que quebrei um fio de costela ai 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 me deu um mau jeito as costelas um estralo rei mais feio do mundo tô rengueado tô rengueado chegou a ração rios de vocês ó é só se benzer antes que termine o ano gente são eles é só trapeiro e tudo é contigo né não eu tô entraperado meu deus do céu tudo que acontece é contigo estoura box cai agora o homem numa brincadeirinha ali ali estralou um fio de costela se foi se bolhar de vereda não é que acho que a meiou a costela uma meia dúzia de fio você foi não foi só um estralo foi só uma costela que se foi acho que foi uma torção mas nunca fui de ir no médico e não vou vou beber um dicrofenaco não vou amanhã tu vai no médico ou de noite já a café é coisa pra esse homem ó eu disse que ficaram uma semana sem ração vamos pensar que ficaram uma semana sem comer os pobrezinhos não é a ração rios ó gente aqui em lajes não encontrei a diva acha que é presente eu acho aqui em lajes não encontramos ração rios que eles que compram e eu compro os pacotes de 6 quilos é mas eles estavam comendo a royal canal essa semana que é uma ração muito boa também porque eu procuro alimentar eles com a melhor ração né lucie eles merecem né lucie nosso filhinho além das comidinhas ó deixa eu mostrar a ração que eles comem aqui eliminou a lágrima sempre tem gente que querem saber né olha aí ó pequenos e mini adulto que é a ração da rios e não viu outra coisa que tu disse barma vai fazer propaganda de ração sem granada é essa propaganda eu faço porque a ração é boa é é boa e não ganha nada da rios ganha aí uma vez três quilos né lucie de ração foi só também mas é boa elimina as lágrimas ácidas né olha que mendinha não tem lágrimas ácidas a diva depois da das trapeira que ficou internadinha dois dias voltou né voltou as lágrimas ácidas vai melhorar é aí ó é a raçãozinha que vocês gostam gente tá aí pai hoje trouxe luciana não para aí já que temos temos fazendo até um vídeo aqui não gostei da minha compra porque não tá lacrado esse pacote claro que tá não 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 mexe já que não tá lacrado esse pacote deixa eu dar uma olhada mulher do céu eu já me preocupo deixa eu ver claro que tá lacrado não tá aberto aqui ó quer ver só puxa aqui para tu ver não aqui tá lacrado ah tá lacrado gente tá lacrado me desculpe não quando eu vi aqui pensei que tava cortado ó não não tá lacrado ali ó é aqui daí que abre agora tu pega aqui não mais para cima porque daí ele fica fechadinho ó bem aqui na isso aqui assim aí não me preocupo tanto com nossos filhinhos de quatro patas que vocês não tem nem ideia gente aí ó os pobrezinhos esperando a raçãozinha que eles gostam em lajes não encontrei dessa vez depois a mãe vai arrumar o bote lá fora para vocês tomarem um banho que tá muito caioião ah eles vão tomar banho hoje lá fora ou seja vão tomar banho a mãe tá meio atrapalhada não 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 isso quer ver é só puxar agora mãezinha não não deu ah ah quer ver só puxa aqui quer ver mãezinha não não deu ah então passa a faca aí vamos despejar lá na caixinha dele simpático não é simpático eles tão complicando tô complicando aí acho que eu né meu Deus viva a raçãozinha deles eu adoro essa ração gente é e é uma ração que eles adoram comer é uma ração gostosa ó eles estavam comendo outra mas essa que eles gostam é ó ó filhinha tem água então tá gente não se incomode comigo porque dessa vez foi só um fio de costela numa rebolhada né Luciana ai se escapou da artéria ali no box agora foi um fio de costela mas daqui a pouco tá bem bom o homem do céu é é uma trapeira atrás da outra né e aí e aí